Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu vou tirar uma dúvida pra vocês, vou responder Kindle Unlimited vale a pena? Pra quem não sabe, o Kindle Unlimited é um serviço de assinatura de e-books da Amazon É como se fosse um aluguel de livros Ele é completamente diferente do Kindle, tá? Kindle é o aparelhinho e o readerzinho bonitinho E Kindle Unlimited é um serviço Você não precisa ter um Kindle pra usar o Kindle Unlimited Se você ler e-books da Amazon no seu celular, no tablet, pelo aplicativo da Kindle Beleza, tá sucesso, você pode ter o Kindle Unlimited também E depois se você comprar um Kindle de preferência, que o link tá aqui na descrição Você pode usar o Kindle Unlimited ainda A primeira coisa que eu acho ótima desse programa é que você pode testar o Kindle Unlimited 30 dias de graça Isso pra mim é sucesso Quando eu fui testar, eu peguei um mês que eu sabia que eu ia ler mais e-books Ou então que eu ia viajar mais, que eu ia estar mais disponível a ler e-books Pra aproveitar a situação Com o Kindle Unlimited, você pode ter até 10 livros associados à sua conta ao mesmo tempo Depois desse primeiro mês que você faz de graça aí Você decide se você quer continuar ou não com a assinatura Se você for continuar, é R$19,90 por mês E pra isso você tem que ter um cartão cadastrado lá na sua conta da Amazon Pra poder ser debitado todo mês Com essa assinatura de R$19,90 Você tem acesso a todo o catálogo de e-books que tá dentro do programa Kindle Unlimited Que são milhares, sério, são muitos e muitos Quando eu comecei a usar o Kindle Unlimited em outubro de 2016 Não era tão bom assim o catálogo Tinha só os livros ali, mais ou menos Não me empolgou muito Mas eu tentei do mesmo jeito Agora tem muito livro legal e tem muitas vantagens específicas aí nesse catálogo Por exemplo, tem muitos e-books em inglês e outros idiomas Então se você tá estudando inglês, francês, italiano, russo, japonês, alemão Tudo isso tem vários títulos no Kindle Unlimited Alguns deles são de livros que são domínio público Alguns são de livros de estudo, livros de ficção, não ficção Tem de tudo, sério, tudo E quem estuda outro idioma sabe como é difícil encontrar livros nesse idioma que você tá estudando Mesmo que seja inglês, caro na maioria das vezes Então você ter essa opção de pagar R$19,90 e você pegar vários e pegar, sei lá, um por mês pra ir praticando É muito bom Como que funciona? Você vai na página do Kindle Unlimited na Amazon Tem um link direto aqui na descrição, se vocês quiserem conhecer Lá você começa o teste de graça de 30 dias Se você quiser continuar depois dos 30 dias Beleza! Quando você entrar na Amazon, toda vez que você vê uma capa de um livro Se ele já estiver disponível pro Kindle Unlimited Ele vai aparecer em cima da capa dizendo E quando você abre a página de um livro, onde tem o espaço que você clica lá em comprar e tudo Vai ter Leia de Graça Clicando em Leia de Graça ele já adiciona esse e-book na sua conta E aí é só você abrir no seu aplicativo, no tablet, no celular ou no próprio Kindle mesmo E começar a ler Você pode ter até 10 e-books ao mesmo tempo associados na sua conta Isso quer dizer, você lê o livro, você devolve e aí você pode pegar mais Você não precisa ter 10 ao mesmo tempo, você tem quantos você quiser Você também pode pegar o mesmo livro mais de uma vez É só você entrar na página do livro e pegar pra Leia de Graça, sucesso Se você já tem 10 livros na sua conta e você tentar pegar mais um e-book pro Kindle Unlimited Ele vai te dar um aviso, olha, você precisa devolver um livro pra poder pegar esse E aí vai te dar a opção de devolver lá na hora, fica tudo bonitinho É um sistema muito simples, sério Vale a pena? Eu acho que vale Sinceramente eu leio tipo 1 ou 2 e-books por mês, no máximo 3 Não é tanto assim porque eu tenho muitos livros físicos pra ler, né? Cês tão vendo aqui Então ler e-books não é ainda minha prioridade enquanto a minha TBR física for tão grande Mas vamos na conta aqui, vamos na matemática Se você ler, sei lá, 7 livros ou 8 livros por mês, 5 deles são e-books E todos esses e-books você pegar do Kindle Unlimited Cada e-book desse vai sair por menos de 4 reais 4 reais, gente Então depende do seu hábito de ler e-book Se você já lê muito ou se você quer ler mais, é uma opção muito boa E como eu disse, você pode praticar muito seu outro idioma Algo muito legal também é que muitos autores nacionais, independentes e até internacionais mesmo Botam seus livros no Kindle Unlimited pra alcançarem mais pessoas Pra ficar mais fácil de espalhar o seu conteúdo por aí Então é um ótimo jeito de você conhecer outros trabalhos de autores nacionais, autores independentes E se você é um autor e não sabia disso, tá aí a dica pra você fazer porque é muito da hora Mas se vocês estão na dúvida, aqui na descrição desse vídeo eu fiz uma lista de vários títulos Que eu já peguei no Kindle Unlimited, que eu quero pegar, que eu acho que são legais Pra vocês terem uma noção do que que tem lá, tem o link também da página do Kindle Unlimited na Amazon Se vocês quiserem assinar Espero que isso ajude vocês a decidir se vai assinar ou não o Kindle Unlimited Clica na enquete aqui em cima pra dizer se acha que vale a pena ou não Ou deixa aqui nos comentários também Se gostaram desse vídeo, aqui do lado tem mais dois que eu acho que vão gostar também E não esquece de se inscrever, eu vejo vocês amanhã Tchau!